Música Trocava de mulher, como camisa Pegava com Antoninha, Francisca, Joana Pegava com Maria, Joana, Chiquinha Tudo para agrandar a minha carne Trocava de mulher, como camisa Pegava com Antoninha, Francisca, Joana Pegava com Maria, Joana, Chiquinha Tudo para agrandar a minha carne Quando conheci a Jesus A minha vida se transformou Quando conheci a Jesus A minha vida se transformou A minha vida se transformou Para agrandar a minha carne A minha vida se transformou Ou a minha vida se transformou Colas as coisas que gostam Que foi que tem conhecimento Pegai com Maria Pegai com Maria Pegai com Maria Pegai com Maria Monyamena nisusine Edejwenda mali, satanaka yesu Mune utomale Michimulile, manivo nichimulile Nichimulile, iti njualuta yesu Manuponyesi, a jesu Mami nyapita, si transformo Quando conheci a jesu A minha vida, si transformo Agora sou novo homem Homem de uma única mulher Nova criatura, nova criatura eu sou Obrigado jesu, obrigado messia Tem que se mais dizer, aleluia Quando conheci a jesu A minha vida, si transformo Quando conheci a jesu Quando conheci a jesu A minha vida, si transformo Quando conheci a jesu A minha vida, si transformo Serviços nova graça Serviços nova graça Find out Todo мной Não chorar, filha Eu estou contigo Não chora filha, eu estou contigo O choro pode até durar uma noite filha Mas pela manhã via a alegria O choro pode até durar uma noite filha Mas pela manhã via a alegria Não chora filha, eu estou contigo Não chora filha, eu estou contigo Na fome, na doença e estou na tribulação Na guerra, na doença, na fome Eu estou contigo filha Nunca te abandonarei Eu estou contigo filha Você vai conceber Aleluia Não chora filha Não chora filha Eu estou contigo Não chora filha Não chora filha Eu estou contigo Não chora filha Não chora filha Você vai sair desta dor Eu estou contigo Esta dor vai passar Não chora filha Uma graça Uma graça A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado Senhor pela vida que tenho Pela saúde que tenho Pela família que tenho Pela mulher que tenho Pelas crianças que tenho Pelo ar que respiro Aleluia, grande Jesus Mesia, o Senhor Aleluia Pela mulher que tenho Pela mulher que tenho Pela mulher que tenho Na pobreza Na pobreza Na pobreza, minha Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu, agrandeço o Messias Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu, agrandeço o Messias Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu, agrandeço o Messias Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu, agrandeço o Messias Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu, agrandeço o Messias Dei do dia que fui nascido, até hoje o Senhor me protegeu Aleluia 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 Aleluia